Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, então olha lá né, já que não custa nada mesmo E olhem só manos, pra começar eu quero falar de um bug no modo criativo que aconteceu hoje né A galera que tava entrando no modo criativo simplesmente não tava conseguindo jogar né Quando entrava, ficava nessa tela ali, tipo não aparecia nada né, um modo totalmente quebrado A gente não sabe né, porque isso aconteceu simplesmente do nada Mas olhem só o que a Epic colocou no Twitter Estamos cientes que a central de boas-vindas não está sendo exibida E que isso está limitando a capacidade de jogar jogos no criativo Estamos trabalhando em uma correção e atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido E até o momento aqui da gravação, isso não foi solucionado tá, o modo criativo tá completamente bugado Tem uma galera né, comentando ali que é por conta do bug de XP né Que a Epic Games tava tentando corrigir quem sabe e bugou todo o modo agora Mas enfim né, fiquem ligados então né, que agora né, no momento o modo criativo tá completamente quebrado né Mas eu acho que já nas próximas horas ou talvez já no horário né que eu postar o vídeo A Epic Games já tenha corrigido né, já que claro se trata de um bug bem crítico aí E olhem só mano, outra parada que eu quero comentar é sobre uma nova perfuração que apareceu no mapa tá A perfuração inicial né, apareceu na semana passada lá no norte do mapa E agora apareceu uma perfuração ali perto do Bosque Gorduroso tá Também pertence ali a Ordem Imaginada e de acordo com vazamentos como eu já tinha falado Serão no total né, 5 perfurações como essa espalhadas no mapa Já foram duas e pelo jeito vai ser uma a cada semana beleza E nesse local né, que você encontra as perfurações, você pode encontrar né, baú da Ordem Imaginada Algumas barraquinhas, então ali né, tem um certo loot né, pra você explorar também Mas então tá aí né, uma outra perfuração que claro né, tem relação com a história do jogo A Ordem Imaginada né, realmente gosta aí de participar da história do Fortnite E rapaziada, outra parada que eu quero discutir com vocês é a volta de Torres Tortas Tipo assim, eu já comentei com vocês né, que possivelmente Torres Tortas vai voltar no mapa dia 18 tá Que é na próxima terça, não de agora né, só na outra terça-feira Que é exatamente o dia que Torres Tortas foi lançado lá em 2018 né, também no dia 18 de janeiro Só que olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, pode ser que a Epic Games vai fazer uma trollagem com a comunidade Ele escreveu o seguinte E se na verdade a neve ao redor de Torres Tortas derreter até o dia 18 Mas os blocos de gelo ficarem por lá mais uma semana e tivermos que esperar eles derreterem também Isso seria né, um bait aí né, um troll da Epic Games muito decepcionante Porque tipo assim né, a gente já pode ver algumas construções onde vai aparecer Torres Tortas Só que elas estão com blocos de gelo ao redor, tá ligado? Então de acordo com ele né, pode ser que a neve vai derreter até o dia 18 Mas esses blocos de gelo não vão derreter, eles vão ficar lá por mais tempo Ou seja, as construções vão estar congeladas ainda Imaginem só se isso acontecer, vai ser um troll gigantesco né, por parte da Epic Games Tipo manter lá as construções por mais tempo né, digamos que dentro do gelo Mas enfim né, não é confirmado, o que tudo indica mesmo é que no dia 18 né Tanto a neve como os blocos de gelo vão derreter ali em Torres Tortas E a cidade vai aparecer no mapa Mas fiquem cientes né, porque a Epic Games a gente realmente não pode duvidar de nada Eles já beitaram muita comunidade, já foram trolls né, com geral Então não duvido né, que chega no dia 18, a neve né, suma Mas o gelo continua por lá, a gente tem que esperar mais sei lá, uns 10 dias Pra aparecer as construções de fato né Mas enfim né, fica esperto, eu tô estortas pelo jeito né, tá voltando em breve no mapa Eu já quero dar meu aviso pra Epic Games Epic Games, se vocês realmente trollarem a comunidade né, deixando os blocos de gelo por mais tempo Eu tenho certeza que a galera não vai gostar muito disso não Então já fica o aviso E um assunto muito importante que eu separei aqui É uma suposta parceria da Epic Games com a Paramount Olhem só o que Ian Zitz falou no Twitter Rumor, as tartarugas ninjas devem chegar ao Fortnite no futuro De acordo com o Nick Chepechal Não sei se é assim que se fala, mas enfim No podcast Xbox Era A Paramount assinou um acordo com o Epic Games Para trazer alguns personagens para o Fortnite E os primeiros né, a chegar no jogo seriam no caso As tartarugas ninjas Então manos, fiquem ligados Porque eu acho que esse cara não ia mentir nessa informação no podcast Já que é uma informação muito importante né A Paramount, ela tem né, várias personagens aí no cinema Incluindo aí o Bob Esponja, Avatar Então se essa parceria de fato né, for confirmada Se preparem porque muitos personagens da horas aí dos cinemas A pertencendo a Paramount podem estar chegando E ninguém tem dúvida disso né Afinal a Epic Games já fez parceria com a Marvel A DC, com o Naruto Então a Paramount né, que já é dona ali De alguns personagens bem famosos Não seria assim uma grande surpresa para a galera né Porque a Epic Games tem muito potencial Para fazer essa parceria Então fiquem espertos né Quem sabe em breve vai ser anunciada a parceria com a Paramount As tartarugas ninjas serão os primeiros personagens Pelo jeito a chegar Mas no futuro né, outros podem acabar chegando também E já aproveitando aqui esse assunto de parceria Eu não sei se todo mundo viu meus shorts que eu postei essa semana Mas eu comentei né, uma possível parceria também Com Indiana Jones tá Porque desde o início aqui da temporada do capítulo 3 A gente pode encontrar né, lá perto dos condomínios Canyon Uma geladeira que fica bem ali no enterrada né Uma parte ali no deserto E do lado dessa geladeira tem um baú né Então por que diabos a Epic Games colocar um baú E uma geladeira ali no meio do nada Bom, pra quem não sabe, possivelmente né Uma referência ao Indiana Jones né Porque numa cena de um dos filmes dele Ele sobrevive uma explosão nuclear né Ficando dentro de uma geladeira E ele meio né, que cai aí dentro da geladeira Tipo no meio do deserto ali né Quando acontece a explosão logicamente E fica numa posição né, bem parecida Como aparece ali no mapa tá Então sim né, é uma forte referência Não é confirmado claro Assim também como essa suposta parceria com a Paramount Não é confirmada Mas fiquem ligados né Porque quem sabe a Epic Games Tá planejando né, muitas parcerias ainda Aqui no capítulo 3 do jogo né Isso ninguém tinha dúvidas Porque a Epic Games adora parceria Mas a gente já consegue ver né O caminho que a Epic tá trilhando né Indiana Jones, Paramount com Tartarugas Ninja né Quem sabe mais personagens Podem aparecer no futuro né Mas enfim, fiquem ligados Por enquanto não é nada 100% confirmado né Apenas teorias e especulações Assim que a Epic Games vai confirmar alguma coisa Ou tiver alguma nova informação A respeito de futuras parceiras É claro que eu vou tá atualizando vocês por aqui Beleza? E pra finalizar mano Só lembrando né Que amanhã de manhã termina então O nível acelerado de XP né Que tava acontecendo aqui nesse final de semana Você ainda pode aproveitar né Hoje à noite aí pro pessoal Que ainda tá de férias né Tá jogando aí de madrugada Aproveite então né Pra jogar hoje aí Que ainda né Tá rolando Vai acabar amanhã de manhã Beleza? Assim né Todo mundo consegue um XP Mais rápido na conta né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo né Sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui Será mesmo que a Epic Games Vai dar uma trollada na galera E no dia 18 A neve ao redor de Torres Tortas Vai derreter Mas o gelo nas construções Vai continuar por mais alguns dias Quem sabe isso pode acontecer Mas eu espero que não Porque a Epic Games sabe que A comunidade ia ficar muito irritada né Caso isso acontecesse E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande né Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades bem interessantes A teorias a respeito De futuras parcerias Que podem estar chegando Aí no jogo Aqui no capítulo 3 Então é isso Manos Aquele abraço Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí Obrigado.